Oi! Hoje a gente vai fazer essa minhoquinha. Olha que legal! Ela tem movimento, ó. Tá vendo? É o nosso primeiro brinquedo da série Brinquedos com Movimento, tá? Então, essa é a minhoquinha. Pra fazer essa minhoquinha, eu vou usar, ó, uma casca de árvore ou um galho, como eu usei nessa daqui. O Pedro tá usando o galho, né, Pedro? Deixa eu mostrar. Ó, o Pedro escolheu usar um galho também. Então, é opcional. Achou aí na rua, achou aí no quintal, uma pedra, qualquer objeto. Pode ser que não seja um objeto natural, não tem problema, tá? Então, vou usar também rachi. Aqui eu cortei meu rachi pra ele ficar menor. Nessa daqui, eu vou fazer duas minhoquinhas, uma de cada lado, tá? Vou usar lã, feltro, tecido, linha, retalhos de papel colorido, tesoura, cola quente. Vamos lá! Tchau! 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 Agora, eu preciso fazer um corredorzinho aqui de EVA ou papel pra correr esse palitinho, tá? Então, eu colei aqui um pedacinho, vou medir aqui o palitinho e vou fazer com cola quente aqui do lado. Colando aqui, ó. E prendendo o meu palitinho lá. Esse palitinho vai ter que correr aqui, tá? Então tem que deixar um espacinho. A mesma coisa eu vou fazer desse outro lado, ó. Vou colocar cola quente aqui. Colocar assim. Medir meu palitinho. E prender com cola aqui e vou cortar o excesso. Isso aqui, ó. Bom, então agora eu vou colar a minhoquinha. Nesse aqui, eu deixei a cabecinha dela colada e colei a varetinha na parte de trás. Esse que eu tô fazendo agora, eu vou fazer contrário. Eu vou colar, ela fixa atrás, aqui. E a outra parte na varetinha. A varetinha tem que tá lá passadinha já. A outra parte aqui na varetinha. Assim. Vou fazer a mesma coisa dos dois lados. Bom, agora a gente tá com todas prontas. Essa aqui, ó, bem grandona é a do Pedro. Olha que legal. Ele usou retalho de tecido, lã, papel colorido, palitinho. A dele, ó, o efeito é aqui em cima. Ela recua, ó. Tá vendo? Ela mexe a cabecinha. Ficou ótima. Aqui é que eu tava fazendo. Olha, elas tão namorando, ó. Dando beijinho. Olha pro ladinho. Vai pra lá e vem pra cá. Essa aqui da Valentina. Olha que lindeza da Valê também. Tem uma carinha muito fofa. E ela vai mexer a parte traseira, ó. Aqui. Olha que fofa. E essa daqui, a primeira que a gente fez. Também mexe a partezinha traseira e que tá meio desmilinguida. É isso. Aproveitem.